Sem você Sem você Eram dias iguais Minhas frases banais Não surtiam efeito De repente um alguém me chamou a atenção E fez minha vida perder solidão Foi quando o teu olhar Me revelou a visão Tava tudo preto e branco e ficou colorido Quando eu tirei de lado o seu vestido Quando eu te toquei pela primeira vez Nunca foi tão doce Até fiquei com medo Quis dizer que te amo, mas guardei segredo Quis contar pro mundo inteiro Que eu te amei Sem você Era tudo comum Me sentia mais um Sem ninguém no meu peito Sem você Sem você Eram dias iguais Minhas frases banais Não surtiam efeito De repente um alguém me chamou a atenção Fez minha vida Fez minha vida perder solidão Foi quando o teu olhar Me revelou a visão Me revelou a visão Que eu te amei 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 Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei